Volta, terceiro dia da Rural Show Internacional aqui na cidade de Jiparaná, região central do estado. Os olhares todos da Amazônia para a maior feira de negócios da Amazônia Legal Brasileira. E nós estamos aqui com o Jiparaná Notícias, trazendo os detalhes, as pessoas, os empreendedores, os atores que fazem acontecer a décima Rural Show Internacional. Nós vamos lá para Rolim de Moura agora, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para você que está acompanhando a programação no Rolim Notícias. Um abraço, deixa eu mandar um abraço também para o nosso redator que está quase que 24 horas ligado, o Vitor, né? Alô Vitinho, abraço para o Vitinho, a equipe é a nossa equipe aqui, eu não falei no primeiro dia, mas é uma equipe comandada pelo Max. E aí nós temos muita gente, temos o Renato Barros lá de Vilhena, nós temos o Gustavo lá de Rolim de Moura, tem o Fagner, tem o Júnior. É uma equipe preparadíssima e afinada aí, o Vitor, o Vitinho, né? Tem a Angélica também, então é uma equipe aí, tem o Marcondes aqui de Jiparaná, uma equipe prontinha para chegar para você através aí dos 18 canais, as várias plataformas do Jiparaná Notícias e os demais canais, trazendo os detalhes desta Rural Show Internacional. Vamos lá para o Rolim de Moura agora, porque eu vou conversar agora com o inspetor do CREA lá em Rolim de Moura, o Joaquim Cunha está aqui conosco, aqui dos nossos estúdios, para falar sobre um assunto que tem chamado a atenção esses dias aí em Rolim de Moura, especialmente na categoria de engenheiros lá em Rolim de Moura, Joaquim, sobre o ISSQ, que é um imposto, existe um teto do imposto e que está, de alguma forma, no entender da categoria de engenheiros, travando aí os negócios, o trabalho do profissional. Ele vai explicar para a gente, porque já houve uma reunião, é uma situação que vem já desencandeando aí desde 2020, 2021, 2022, chegou agora nesse ponto em que já houve conversas para tentar resolver dos profissionais com a Prefeitura, com a Câmara. Como é que está essa questão? Bom dia, Joaquim. Bom dia, tudo bom, Tony? Beleza. O que acontece, né? É até engraçado esse assunto, porque eu entrei justamente na inspetoria por causa desse assunto, a gente questionando no grupo de engenheiros essa situação do imposto, que era abusivo na época, e aí talvez essa indignação acabei ganhando uma votação para ser inspetor do CREA lá em Rolim de Moura. Desde 2020, antes da pandemia, nós já estávamos correndo atrás para resolver essa situação. Nós fizemos, eu acho que, uma primeira reunião até com o Luizão, que era prefeito na cidade na época, aí depois tivemos vários problemas, porque foi trocado várias vezes de prefeito durante aquela gestão. Eu acho que trocou umas três vezes de gestor, e aí até voltou o próprio Luizão. E como era durante a pandemia, nós não conseguimos... Chegar a uma decisão que pudesse resolver o problema. Mas qual é o problema? O que acontece? Qual é o problema que envolve esse imposto aí? Então, anteriormente, na verdade, assim, me falha a memória agora, me perdoem, mas essa lei que está prejudicando as classes dos autônomos, mais especificamente os engenheiros civis, que eu já vou explicar porquê prejudica mais essa classe, essa lei é já uma lei um pouco antiga, que ela diz que os engenheiros, os autônomos, eles têm que estar inscritos na prefeitura, pagando uma mensalidade ali, ou pagar uma anuidade ali de R$ 1.700,00, que era na época, e hoje está quase perto dos R$ 2.000,00. E, de certa forma, isso aí vem prejudicando muito, por quê? O ISSQN, como é um imposto sobre serviço, e na Constituição Federal já diz que as prefeituras podem legislar sobre esse assunto, mas existe um teto de quanto você pode cobrar sobre serviços gerais. Hoje o teto é quanto? De 2% a 5%. De 2% a 5%. Isso. Então, pode variar entre esse... E em Rulim de Moura o teto é o teto máximo. Exatamente. Em Rulim de Moura existe um entendimento de lucro presumido. Então, mesmo sem o fator gerador, aquele profissional que faz um projeto, a prefeitura entende, não, que ele vai pagar o valor máximo lá. E seria como se uma pessoa que fez dois projetos no ano, que fez ali, digamos assim, uns R$ 10.000,00 em projeto, não, na verdade não, ele tem que pagar como se eu tivesse feito R$ 40.000,00. E aquele cara que fez R$ 100.000,00 em projeto, não, ele vai pagar R$ 40.000,00. Então, está meio desbalanceado a balança. A balança não está boa. Então, essa é a ideia da reunião que foi feita agora recente. Você falava em off aqui que foram 20 profissionais, todos identificados com o mesmo problema. Eles, então, se reuniram para tentar encontrar uma solução ali para escalonar esse imposto. Exatamente. No momento, eu estou reunindo mais engenheiros civis, mas esse é um problema que atinge outras classes também, que fazem serviços de projeto na prefeitura, que são ali o engenheiro ambiental, que é engenheiro também, mas assim, fora do CREA, seria o técnico de edificações, e o arquiteto também é prejudicado também nisso. Mas já houve a primeira reunião, o que aconteceu, o que vai acontecer? Olha, a primeira reunião que a gente fez foi mais para reunir as pessoas, verem quem estava interessado, porque o que acontece, eu como inspetor, eu tenho o poder de correr atrás das coisas, só que eu não posso me nortear sozinho, eu não posso dizer o que vai acontecer, porque eu preciso ter uma resposta das pessoas. Eu tenho um grupo de engenheiros, onde eu pergunto sempre para eles o que eu vou fazer, porque já aconteceu de eu tomar a dianteira e depois eu ser criticado por isso. Então essas reuniões são feitas para que não seja a minha voz, seja a voz de todos. Eu sempre tenho essa preocupação, porque sempre tem alguém que vai falar, não, eu não queria assim, não era para ser feito dessa maneira, então é por isso que essas reuniões são feitas, para que qualquer ação que eu venha fazer, eu tenha aval dos profissionais, para eu não me prejudicar depois, não agir como um ditador, eu preciso ter o aval de toda a decisão. Houve já uma receptividade da Prefeitura, da Câmara, porque para alterar essa legislação vai ter que passar pela Câmara também. Nessas reuniões, voltando ao tema da reunião, ela é importante justamente para isso, por quê? Porque quando eu vou sozinho, muitas vezes o servidor público ali, o prefeito, o chefe de gabinete, ali o, como é que eu vou te falar, o secretário da Fazenda, são pessoas ali que são relacionadas a essa questão do imposto, eles podem achar que é eu que estou tomando decisões sozinho, e aí muitas vezes, aquele cara está querendo se beneficiar. Se beneficiar. Então, por isso que eu preciso dessas reuniões, e até quando eu for me encontrar, ainda não foi marcada uma reunião, porque semana passada, quando eu fui fazer a reunião, eu já tinha uma resposta do próprio presidente da Câmara dos Vereadores, que essa semana ele estaria disponível para atender nós, para uma reunião a respeito desse imposto. Só que, como o presidente do CREA, essa semana, a agenda dele está lotada na parte da manhã, e a reunião lá em Rio de Janeiro teria que ser na parte da manhã também, não deu certo esse encaixe dessa reunião. Aí o presidente do CREA me mandou a agenda dele, dia 15 do próximo mês, nós vamos estar reunindo lá em Rolim de Moura. Só que além do CREA, que vai dar essa ajuda para a gente tentar resolver isso no diálogo, para tentar pelo menos ter essa opção de nós trabalharmos com a nota avulsa, que é o que muitos profissionais querem, porque aquele profissional que não produz tanto, não é vantajoso para ele pagar o teto máximo. Para aquele que produz muito beleza, ele vai lá, ou aquele que às vezes quase bate, ele pode ultrapassar, então para ele é vantajoso. Agora, para aquele profissional que está começando, ou aquele profissional que ele não tem tanto interesse em fazer projetos, às vezes o cara é um bombeiro, ou é um empresário, que o foco dele não é projeto, mas ele sabe fazer, ele tem qualificação para isso, e de vez em quando aparece alguma coisa para ele, eu não acho justo que esse profissional tenha que pagar o teto máximo para poder atuar. Ele vai pagar só pelo que ele produzir, Exatamente. O Joaquim, foi um prazer falar com você, o assunto é bem interessante, certamente o Rolim Notícias, lá em Rolim de Moura, vai acompanhar essa questão, e aí, assim que houver uma novidade, o que certamente precisa ser divulgado, o profissional precisa saber se haver essa mudança na legislação, que é justo, né? Se o cara fez um projeto, ele vai pagar por um projeto, se ele fez dois, ele vai pagar proporcionalmente a um projeto. Exatamente. Se você quiser 10, 20 ou 30 projetos por ano, naturalmente, né? É um assunto realmente importante para a categoria, boa sorte para vocês nessa batalha aí, com o apoio do CREA, provavelmente o CENGE deve estar ajudando também, ou vai ajudar a questão jurídica, boa sorte então. E você veio hoje visitar aí a Rural Show, já andou bastante, como é que está aí os estandes aí, pelo que você viu, mudando de assunto rapidinho, para a gente encerrar, o que você viu de novidades aí em tecnologia aí nos estandes? Não consegui visitar... Lembrando que o Joaquim é inspetor do CREA, engenheiro civil, né? Exatamente. Eu não consegui visitar as empresas, eu dei uma volta, mas eu acabei não olhando, porque eu também estava conversando com o pessoal do CREA também, acabei não entrando, mas eu vejo que mudou muito. Eu vim aqui em 2015, a última vez, e está muito diferente, eu vi que realmente é igual o nome diz, é um show mesmo aqui o local. Beleza. Foi um prazer falar com você, boa sorte, bons negócios aí hoje nas visitas que você vai fazer, e sucesso nessa empreitada aí que é mudar a legislação do ISSQ, lá em Rolim de Moura. Beleza. A gente vai voltar daqui a pouquinho, eu queria aproveitar para mandar um abraço rapidinho aqui para o pessoal de Porto Velho, hoje acompanhando a gente em Porto Velho lá, hoje é feriado em Porto Velho, hoje é feriado lá em Vilena também, né Renato? E hoje também é feriado em Alto Paraíso. Então, feriado em Porto Velho é um feriado religioso, lá em Vilena não sei qual é o feriado religioso também, feriado religioso, a gente vai confirmar daqui a pouquinho, porque o pessoal no estado inteiro hoje acompanhando aqui a programação através do Giparaná Notícias e todo o conglomerado de sites que mostra, e que está mostrando, os atores da 10ª Rural Show Internacional. Falei aqui com o Joaquim e a gente vai voltar daqui a pouco com mais atores que fazem acontecer a 10ª Rural Show Internacional.